Uma meio nojenta e uma normal. Eu diria que uma menos informada. E uma mais certinha. Vamos lá. Primeiro S. Eu gosto de pausa. Tem um gosto de paçoca. É. Embora pareça um croquete. Mas ainda sei qual. Eu também. Não. É seca. Eu acho que esfarela demais. Olha a sujeira que eu fiz. Mas é bem gostosa. É? É certinha. Essa aqui eu já sei que eu gosto. Eu como sempre. Essa daqui é muito mais doce, não parece? E ela até esfarela um pouco menos. Um pouco menos. Paçoca não compra de R$4. Eu pegaria industrializada também. Essa pipoca que tá mais bonitinha, eu acho que ela é gourmet. Essa aqui deve estar num saco há muito tempo. Deve ser a gourmet porque é mais saborosa. Ela tá crocante, né? Tá crocante. Tá doce. Bem doce, né? Bastante doce. Parece aquelas pipocas. Sabe que... Aquele saco de arroz. É aquele saco rosa. É isso. É. É porque ela tá um pouco menos crocante, né? É. Aqui tá bem doce. Aqui é caramelo. Aqui eu acho que inventaram... Se bobear, essa aqui é a gourmet. É. A gourmet não. Muito cara, né? É. A gourmet não compraria nem se fosse a única que tinha. Eu preferia não comer pipoca. Não tem gosto. Eu só tô sentindo a goza desse chocolate. Parece que eu tô comendo papelão. Nossa. Com toque de chocolate. O biscoito tá velho. Hum. É essa que eu gosto. Molhadinho, entendeu? Não é aquele... É tipo uma esponjinha, né? É. Isso. Não, tá meio amarelada também, né? É, tá mesmo. Essa aqui, ó. Fresquinha, gostosa. A mais cara. A mais cara. Pode comprar bastante. Nem que seja assim às vezes, mas compra dessa. Jamais compra barata. Nunca. A barata, é. Duro, né? Ruim. Horrível. Nossa, doce de leite passou meio longe aqui. Eu não gostei. Não, meu. Nossa, mas isso aqui dá vontade de mergulhar. Esse é perfeito. Ah, levinho. Mais gostoso. É levinho. Não é muito doce. Nossa, não é... Doce de leite, jamais um quadradinho. Pelo menos esse aqui tava bem ruim, né? É o de colher. Maravilhoso. Cremoso, né? Cremoso. Nossa, tá mais cru. Parece. Esse tá um pouco solado. Hum, bem gostoso. Perfeito. Tem gosto de milho, né? Devo dizer que com café isso aqui é... Perfeito. Tá bem bom. Eu acho que fizeram mais molhado de propósito. É quase que tem... É... É quase uma permonha. Pelo preço, vamos investir no mais barato, né? No mais barato. Eu acho que quebra o galho. O café. O cara é gostoso, mas muito caro. É. É, o meu trauma é quebrar o dente. Tipo, trauma não, né? Quebra o dente, mas... Me ajuda. Não tá gostando? Não. Você sente. É só açúcar, né? Aí doem a mandíbula. Ele tá mais bonito. A cor dele parece mais doce de leite. Dá pra perceber o homem doinho. Tem um gostinho da minha mandíbula. No outro você não sente o gosto. Mas é mais gostoso. É mais gostoso? Uhum. Bem dura da festinha, né? É, e é uma coisa que a gente não costuma ver. Tem um fininho, assim. Achei bem feito, achei gostoso. Também gostei. Vi o momento perfeito. A teta de negra, né? Que eu chamo de linha benta. E o lucho de leite de colher. Acho que me faria feliz. Com um pedacinho de bolo. Muito doce. Nossa, um pedacinho de bolo. E o cafezinho. O café. É, eu sou do bolo e o café. E o doce de leite. Pra sempre.